E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Sou a sua coach certificada Roli30 Samanta, mas aqui o canal também é galáctico, então teremos diversos assuntos sobre como você trabalha também o seu emocional pra você ter uma mudança significativa na sua vida, né? Então, hoje vamos falar ainda mais de emagrecimento, pra você entender que o seu emocional é uma parte fundamental pra sua mudança a longo prazo. Mas, a maior dúvida que as pessoas geralmente têm sobre Roli30 ou procuram um programa por conta do Roli30 é pra emagrecer. Quero emagrecer? Vou pra uma dieta. Quero emagrecer? Viu o resultado de uma pessoa que fez o Roli30, emagreceu. Vou entrar no Roli30 pra emagrecer. O Roli30 emagrece? Sim, assim como qualquer mudança alimentar que você fizer de forma correta, também vai te gerar esse emagrecimento, tá? Agora, não podemos focar apenas no emagrecimento, porque o Roli30, ele é um programa alimentar que tem ali 30 dias. Então, o que pode ser que aconteça? 30 dias e 15 dias de reintrodução, né? Obrigatório. O que pode ser que aconteça? Você emagrece esses 30 dias, aí você se empolga. Aí você vai falar o seguinte, amei, emagreci, não tô passando fome, porque você não passa fome no Roli30, você come coisas deliciosas e você emagrece, e você fala o seguinte, você comete aquele erro que a maioria comete, que é, vou fazer o Roli30 pro resto da minha vida. Gente, ninguém faz Roli30 pro resto da vida. Seguindo regra, risca, ninguém faz. Até porque você não pode nem subir na balança, porque subir na balança é contra as regras do Roli30. Então, se você sobe na balança, você quebrou o Roli30. Então, o que eu tenho pra te falar é referente ao emagrecer com o programa. É sempre consequência. Eu sempre falo pras pessoas focarem, eu mando uma lista nos meus grupos de apoio, que é a lista NSV, Non-Scale Victories. Isso quer dizer o seguinte, que, em português, né? Traduzindo. Peraí um momento. Pedi um momento por causa do barulho do corredor do vizinho. O que que quer dizer Non-Scale Victories? São vitórias que a balança não vai mensurar, não vai medir, não vai te proporcionar. Então, eu sempre falo, as pessoas entram e falam assim, tá, então vamos lá, emagrecimento será consequência. Vamos focar nessa lista aqui, NSV, durante os 30 dias? Por quê? Porque você vai perceber que é muito mais do que o emagrecimento. Então, vamos supor, você concluiu ali os 30 dias, você emagreceu, porque aí você subiu na balança, né? No dia 31, liberado, você se pesar de novo. E você falou, meu Deus, eu comi coisas deliciosas, eu não passei fome, e eu emagreci, eu não vou nem fazer reintrodução. Tá aí o seu primeiro erro, tá? Não fazer reintrodução roli 30. O programa alimentar tem duas fases que são obrigatórias, que é o roli 30, os 30 dias, e a reintrodução. Por quê? O intuito não é você ficar sem leguminosas, sem grãos, sem glúten, sem laticínios, pro resto da sua vida. O intuito é você aprender o que esses alimentos vão fazer pro seu organismo. E você só sabe se você testar. Então, reintrodução não vai te engordar, reintrodução não vai te deixar mal, porque ela foi projetada pra você ter essa segurança, pra você observar os sinais do seu corpo. Então, a pessoa que ela entra e fala assim, legal, Samanta, amei suas dicas, mas eu quero fazer da minha forma. Ok. Vai lá, não faz reintrodução e fica vivendo de roli 30. Então, o que vai acontecer com essa pessoa a longo prazo? Pode ser dois meses depois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, um ano depois. O que vai acontecer? Essa pessoa, ela vai escorregar e ela vai voltar pra mentalidade de dieta dela. Gente, eu tenho um grupo de apoio desde 2019. Eu observo esse padrão em muitas pessoas. E aí, o que acontece? Poxa, escorregou. Ah, e aí? O que eu tenho que fazer agora? Você tem que voltar pro ciclo roli 30 e fazer a reintrodução de novo. Por quê? Sem uma reintrodução feita, ou um reset feito corretamente, uma reintrodução feita corretamente, não existe liberdade alimentar. Intuito do roli 30, a Melissa, que é a criadora do programa, ela fala, gente, se eu pudesse reescrever o livro Food Freedom Forever, seria outro. Eu traria outras ideias. Porque hoje, ela preza muito pela liberdade alimentar. E não pra você chutar o balde, não, mas pra você ter o controle emocional ali. Fazer escolhas conscientes e deliberadas pra você não viver em ciclo de dieta. Então, você quer emagrecer com roli 30? Ótimo! Mas saiba que o programa vai te proporcionar muito mais que emagrecimento se você seguir as etapas corretamente. Samanta, o que é liberdade alimentar roli 30? Eu já fiz um vídeo falando sobre, eu vou deixar aqui, na realidade, tem dois vídeos falando sobre. Eu vou liberar um essa semana, que foi da imersão, que era o terceiro dia, e tem muitas pessoas pedindo, então eu vou liberar ele em breve. Mas eu vou deixar o link aqui na tela, que eu aprendi a deixar o link na tela. Dá uma olhadinha no que é liberdade alimentar roli 30. Algumas pessoas, eu começo explicando o que é liberdade alimentar roli 30. Aprenda, entenda que se você não trata o seu emocional, a longo prazo, você pode ser que se entregue a comida de novo. Você vai por esse caminho da comida. Ah, Samanta, mas fulana transformou a vida. Maravilhoso! Agora, fulana tem uma realidade. Qual que é a sua realidade? Então, é o que eu sempre falo, eu não posso comparar o meu estilo de vida, os meus problemas emocionais, tudo que eu tenho de vício, de compulsão alimentar, com a blogueira vizinha. Por quê? Porque a realidade dela é outra. Nós somos únicos. Entenda que você é único. Você é uma pessoa única. Não tem ninguém que tem o mesmo organismo que você, que tem as mesmas vontades que você, que tenha os mesmos problemas emocionais que você, pode ser parecidos, mas que viveu e passou, foi você. Então, entenda que é muito importante você trabalhar o seu emocional nesse processo. Tá bom? Então, é isso. Roli 30 emagrece? Sim. Emagrece. Mas você quer só emagrecer ali 30 dias ou você quer emagrecer para o resto da sua vida? Você quer manter isso. Então, para você manter isso, faça os 30 dias bonitinho, faça a reintrodução, entenda a liberdade alimentar. Tá bom? A dica de hoje foi rápida, menos de 6 minutos, não, menos de 7 minutos, mas é isso, galera. Beijos e até a próxima. Se você quiser saber de algum assunto Roli 30 que seja difícil para você, deixa nos comentários abaixo que eu faço um vídeo referente à sua dúvida. Tá bom? Tchau!